E aí, galera! Tudo bem? Eu sou a Caixara e hoje, gente, vamos organizar as compras do mês. Vou dar uma ajeitada nesse armário também, gente, que tá uma bagunça, né? Então, bora logo começar. E, ó, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, segue a gente no Instagram que vai ficar aqui passando e... Bora lá pro vídeo! Dessa vez, gente, eu vou dar uma arrumadinha aqui no armário, aqui na parte de cima também, tá precisando, né? Vou dar uma limpada aqui na parte dos copos, essa parte aqui que vocês sabem que eu sempre limpo, tá bem suja, gente, ó, bastante sujeira. Tem a bagunça aqui que eu já até abri a porta, ó, pra mostrar pra vocês. Olha a bagunça que tá. Tudo espalhado, a gente vai organizando, organizando, mas no final acaba tudo, né, espalhado. Então, as compras estão aqui dentro da sacola, né, como sempre. Algumas coisas eu já abri, como o leite, o pote do leite eu já lavei, é... só vou lavar o do Todd. Bom, vocês vão vendo aí, né, gente? Vão acompanhando. Então, partiu! Bora começar! Eu sempre tô organizando esse armário, esse armário sempre acaba bagunçado, não tem como. Agora a gente tem que arrumar um potinho pra colocar essas batatas palhas, ó. Tem duas batatas palhas abertas, uma tradicional e uma com cebola e salsa. Aí fica assim, espalhado. Ó, saquinho vazio. Esse aqui é Vinícius, ó. Não jogou fora. Macarrão. Eu e esse meu macarrão, que é... Num cacho pote. Vou guardar. E ainda tem isso aqui, ó. Lasanha aberta também, gente. E o pacotinho fechado, né? Preciso pensar onde eu vou guardar essas coisas. Ó, mais um. Esse aqui. Ih, gente, esse aqui acho que já até venceu. Ah, não, ainda não venceu, não. Tá andando de validade ainda. Mas, ó, mais uma batata palha. Juntar essas batatas palhas tudo num pote só. Olha, tem milho. Até que ele não tá tão sujo não, viu, gente? É mais bagunçado mesmo. Tirar aqui tudo. Pronto. E esse mês vamos usar o produto novo. Olha esse aqui, gente, da Uau. Espero que eu goste. Mas ele é muito cheiroso, viu? Só de abrir aqui a tampinha. Bem cheirosinho. Agora, deixa eu dar só uma passadinha de... Pra tirar a poeira, né? Mas aqui não tem muito, não. Até bem limpinho. Vou dar esfregada aqui. Só ver se tá com cheirinho bom. Eita. Vou pegar aqui a esponjinha. Já vou esfregando aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Um pouquinho, tudo limpinho, gente. Hum, tá tão cheiroso. Nossa, adorei esse, viu? Muito top. Então, recomendo para vocês o Au. Muito bom, gente. Bem cheirosinho. Aquele preto, vocês já sabem, né? Que eu já conheço para limpar banheiro. Também super recomendo. E vamos lá. Vou organizar tudo aqui. E eu vou tentar deixar as coisas que estão abertas na parte de baixo. Vamos ver se vai dar, né? Porque o armário é pequenininho. Se vai caber tudo. Colocar aqui o açúcar. Vocês viram, né, gente? O açúcar estava com preço bom. Trouxemos até três pacotes, né? Bom, bom, bom não estava, né? Mas dava para o gasto, né? Café. Ah, o leite. Eu já abri um pacotinho de leite, né? Já até falei para vocês que eu já coloquei ali no potinho. Então, eu já abri um pacotinho. Tem três aqui. Deixa aqui. Deixa eu ver o que mais que eu vou colocar aqui. Ah, e a tapioca, gente. Vocês falaram que a tapioca, a da terrinha, é melhor, né? Bom, a gente não sabia. Primeira vez que a gente está comprando tapioca. Aí a gente trouxe daqui da IOC. Mas vamos testar, né? Vamos ver. Diz o carioca que vai fazer no próximo vídeo de tapioca. Então, a gente já aguarda em o próximo vídeo. Vou colocar aqui em cima. Vou guardar mais aqui. Macarrão. Macarrão vou deixar aqui. Um pouquinho de cima. O óleo também. Ai. Deixa eu ver o que mais, gente. Ah, vou deixar os dois ketchup aqui também. Porque já tem ketchup lá dentro da geladeira, né? Aberto. Só para não ficar um monte de coisa também lá na geladeira. Ah, gente. Deixa eu falar para vocês. Eu trouxe o detergente lá do açaí. Mas já me arrependi. Porque passou no comercial agora. Que lá no Guanabara está R$1,79 o detergente. E eu paguei quase R$2,10, né? Que foi R$2,9. Nesse daqui da IP. E o IP mesmo está R$1,79. Ai, caramba. Aí que eu vou fazer. Como eu não comprei as coisas de limpeza. Desinfetante, amaciante, sabão em pó. Lá no açaí. Eu vou comprar tudo no Guanabara, né? Que, gente, se der tudo certo. Segunda-feira é o vídeo da compra das carnes. A gente vai fazer lá no Guanabara. Então, eu vou colocar esse aqui também. Apesar que eu acho que eu já vou ter que abrir o tod. Mas eu vou deixar aí por enquanto. Vou colocar aqui o molho de tomate. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui também. Acho que esse todo eu vou tirar, gente. Porque eu vou ter que colocar já ali no negócio. Num potinho. Mas eu tenho mais um que eu não abri aqui. Aqui, ó. Ai, deixa eu falar. Gente, rendeu, viu? Esse negócio aqui do leite. Vou até virar. Pera aí, pra poder falar. Olha, com vocês. Rendeu esse negócio aqui da mococa, né? Gente, eu nem tinha prestado atenção que é composto lácteo. Deixa eu ver aqui. Mistura de leite com soro lá. Creme de leite e gordura. Falaram que também nós trouxemos só o creme de leite, né? Da mococa. Falaram também que ele é ralinho. Mas o pessoal falou muito mal do leite condensado. Falando que é ralo, né? Que é composto lácteo. Eu nem tinha prestado atenção. Mas isso é bom, sabe por quê? Eu tenho que começar a ler as embalagens. A gente vai só pegando assim pela marca. E esquece de ver o que tá escrito, né? Na embalagem direitinho. Eu não tenho costume muito de ler. Mas eu vou começar, né? Depois dessa eu vou até prestar atenção. Semana que vem a gente vai fazer estrogonofe. Aí eu comento com vocês se a gente gostou ou não, né? Do creme de leite. O leite condensado teve gente que comentou que é bom pra fazer tapioca, né? Que ele é mais ralinho, essas coisas pra sair. Bom, vamos ver. De repente até comprei um pra testar, né gente? Mas o leite condensado já foi, tá gente? A gente carioca já fez brigadeiro. Eu até mostrei lá no Instagram. Que ele não resistiu e já fez o brigadeiro. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar de arrumar aqui as coisas. A gente já volta com tudo arrumadinho, tá? E já volta com tudo arrumada. Música Prontinho, gente, tudo organizado, e aí vocês gostaram? Foi como deu pra fazer esse mês, né? Que nem, ó, o pacote de feijão que eu comprei, eu já abri, tá na metade, tá vendo? Por isso que eu vou comprar mais feijão agora lá no Guanabara, que é pelo vídeo também, tá um pouquinho até mais barato também. Tá sendo bastante promoção agora no final do mês no Guanabara, viu? Deixa eu ver outra coisa que eu já abri, é, já falei, né? O leite, o Todd, eu vou deixar ali que eu já vou abrir também, tudo organizadinho, né? Como sempre, brilhando, ó, ó, olha o brilho, gente. Lindo. Vou, então, agora arrumar os potinhos aqui em cima. Dessa vez eu só vou mexer aqui no pote do Todd, né, gente, que tá sempre, ó, sujo, e vou colocar nesse potinho aqui maior a farofa, tá? Os outros eu não vou mexer porque ainda estão com coisas, vou esperar esvaziar pra poder limpar, tá? Então eu vou só dar uma lavada aqui, nesse bonitão aqui, e no da farofa também. Pronto, gente, tudo já limpinho, lavei esse aqui também, tá? Depois eu vou dar uma olhadinha na Tides pra ver se eu acho um desse aqui grandão pra colocar o Todd, porque aí acho que cabe todo, gente, pra não ficar... Esse aqui não cabe, né? Ficou com o saco lá dentro da geladeira pra não poder, pra não pegar formiga, né? Se deixar aqui fora, formiga ataca. Então, ó, aí fica metade do saquinho ainda lá na geladeira, ó, ocupando espaço. Se eu achar, eu vou contar, porque eu acho que vai ficar certinho o Todd, né? Vamos ver se eu vou colocar esse aqui de farinha. Tem 500 gramas também. Farinha não, farofa, né, gente? E eu acho que isso daqui é de um litro, então vai ficar certinho. E não, gente, ó, é do mesmo tamanho. Ué! Eu achei que ia ficar sobrando um monte de espaço, mas não. Deu quase certinho, ó. Foi o saco todinho. Então, eu acho que o pacote de um quilo também não vai caber nesse aqui, né? Ah, caramba. Tem que ver um pote maior. Então, eu vou ter que achar um pote mais larguinho. Vou dar uma olhada lá, ver se eu acho natiz. Mas pronto, gente. Dessa vez vai ser só esses dois. Ó, limpinho. Agora vamos lá pro armário. Agora eu vou dar uma limpada aqui do lado de fora, né? Porque tá precisando, gente. Tá com muita poeira, muita coisa. Eu vou tirar isso aqui tudo do copo. Essas coisas daqui de cima também. Vou dar uma ajeitada aqui na parte de cima também, né? Que tem uns remédios, umas caixinhas vazias. E vou passar nele todo. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. É o... Esse aqui de novo, tá? Da Uau. Que fala que é pra superfícies, louças e utensílios, né? Mas eu vou usar no armário também ele. Tá? Que fala também desengordurante. E o cheirinho dele é muito bom. Amei. Tô amando esse daqui. Então, partiu! Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo Tchau